A nossa estratégia para promover essa visão de jogo entre as pessoas é aquela estratégia que utiliza as ferramentas de rede social como uma ferramenta para a conexão. A conexão entre pessoas e a conexão de pessoas com ideias. A gente apresenta o que está no centro do jogo, que é justamente a camada que você vai jogar. Uma persona é uma pessoa imaginária que a gente vai criar para que ela tenha sua própria linguagem, sua própria forma de se comunicar, sua própria personalidade e que, digamos, essa personalidade a gente vai dar vida e vai dar voz através das redes que o projeto vai utilizar. É a missão de conectar pessoas, de conectar amigos. Essa é a ideia por trás do Facebook, é por onde ele se baseia. Então, o que ele faz, utiliza para fazer isso, a estratégia que ele utiliza para isso é trabalhar nos relacionamentos. A missão do Twitter é justamente ser uma fonte de notícias. E a estratégia que ele usa para isso é trabalhar com notícias curtas. O jogo do Google, no início de quando o Google começou, era o jogo de organizar a web. Mas o Google já evoluiu, já conquistou o mundo e hoje tem uma missão diferente. A missão atual do Google é a missão de socializar conteúdo. Conexão é uma coisa que é um pouco mais do que uma conexão de internet, uma conexão de IP, né? Conexão é uma coisa que surge e acontece entre pessoas. Jornalismo 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 Obrigado.